Brilharam num cenário infinito. A lua gelada mostrou que tem água. O sol, explosões. Planetas e estrelas maiores e menores disputaram o espaço nas lentes. Em meio de tantas odisseias, tinha uma pedra. Pedra preciosa. Em vez de diamante, bactéria. Ele... O planeta é vermelho. Ele já teve vida e pode ter gerado vida na Terra. Será mesmo que nossos ancestrais foram marcianos? Até onde vão os cientistas lunáticos? Para Marte, a aventura começou este ano. A sonda leva um robô para catar pedras e colher vida. Até onde vai nossa imaginação? No cinema, aqueles seres vieram de Marte para faturar milhões de dólares. O apocalipse no dia da independência dos Estados Unidos. Os cosmonautas passaram um sufoco lá em cima. A Rússia não tinha dinheiro para buscá-los. Eles estavam com a astronauta americana Shannon Lusty na estação Mir. Ela foi resgatada pela nave Atlantis e bateu o recorde americano de seis meses no espaço. Os russos tiveram de ficar mais uma semana vendo estrelas. De olho no céu, é a Terra que conquista o espaço ou o espaço que conquista a Terra? Desta vez, fomos longe mesmo. Localizamos 11 planetas fora do Sistema Solar. Conhecemos melhor nossos velhos planetas. A imagem mais nítida de Plutão. A sonda Galileu descobriu um oceano em Júpiter. E a Lua, hein? Ficou ainda mais atraente. Agora sabemos que lá tem gelo, água, fonte de vida. Quem brilha mais? A Lua ou o Sol? Enciumado, ele saiu da sombra e se exibiu. O planeta azul nunca viu tanta luz. O Sol na lente do satélite Sorro aqueceu a Terra coberta de dúvidas. There's a special star that shines Each time I hear that lullaby There's a special star that shines Every evening in your eye